Essa, falando sobre os acidentes na região, é impressionante, né? Olha, um empresário de 40 anos, ele morreu depois de perder o controle da direção de um carro em uma curva. O acidente aconteceu na AMG 417. E esse é o empresário vítima do acidente, né? Olha lá como fica o carro. Meu Deus do céu, o Lucas Alves tá chegando pra repercutir isso aqui. Perde direção. E esse trecho é um trecho sinuoso, né? Ali na região de Itabirinha. Ô, Lucas, você vai me contar que tristeza, hein? Bom dia pra você, meu amigo. Excelente semana pra gente. Bom dia pra você, Nico. Pra quem nos acompanha no Balanço Geral, uma ótima semana. O acidente foi na noite desse domingo. A vítima é Felipe Bicalho, caetando o nascimento de 40 anos. Ele que estava na direção do veículo que perdeu o controle em uma curva e acabou caindo em uma propriedade rural. Os populares tentaram socorrer Felipe, retiraram ele de dentro do carro, já inconsciente e com ferimentos graves. Ele foi levado até o hospital São Lucas, na cidade de Itabirinha, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. A gente consegue ver nas imagens como ficou a situação do veículo. Felipe, segundo a polícia, é um empresário muito conhecido na cidade de Itabirinha, o que causou muita comoção por causa da morte dele. E é óbvio que a comoção foi vista no velório de Felipe por familiares, amigos e também dezenas de funcionários que trabalham na empresa de Felipe Bicalho, Nico. É tristeza, viu? Tristeza. Nossos sentimentos familiares e amigos, né? Pessoa conhecida, repercute mais ainda, né? Nosso Deus. Ô gente, bastante cuidado nas estradas, viu? Esse trecho aí, ó, é um trecho pródigo, né? Muita curva, muita curva. Antigamente chamava Itabirinha de Mantena. Vou chamar hoje só Itabirinha, né? É terra do meu amigo Tim, Clebinho, Clezinho, Clebiani, Mãe de Omara. Nosso saudoso, Seu Paulinho. Terra do Dego, né? Meu grande amigo Dego. Obrigado, viu, Lucas? Depois você volta aqui no BG Chama.